Nesta aula, nós vamos calcular volumes com cortes transversais. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A base de um sólido é a região delimitada pelos gráficos de y igual a menos x² mais 6x menos 1 e y igual a 4. Seções transversais do sólido perpendiculares ao eixo x são retângulos cuja altura é x. Expresse o volume do sólido com uma integral definida. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá! O interessante aqui nesta questão é que nós temos somente as funções, mas não temos os gráficos. E, para entender isso melhor, o ideal é ter uma visualização geométrica. Isso vai nos ajudar a entender melhor qual é essa região delimitada. e a primeira coisa a se fazer é pensar aonde essas duas funções se interceptam. Ou seja, quando isso aqui é igual a 4. Então, menos x² mais 6x menos 1 é igual a 4. Vai nos dar valores de x no qual essas duas coisas são iguais. E aí, resolvendo para x, nós podemos subtrair ambos os lados desta equação por menos 4, ficando com menos x² mais 6x menos 5 igual a zero. Agora, nós podemos multiplicar ambos os membros desta equação por menos 1, ficando com x² menos 6x mais 5 igual a zero. E, se fatorarmos esta expressão, vamos ficar com x menos 1, que multiplica x menos 5, e isso é igual a zero. E veja bem, quando duas coisas estão se multiplicando e o resultado está dando zero, uma delas tem que ser zero. Então, ou x menos 1 é igual a zero, que vai nos dar que x tem que ser igual a 1, ou x menos 5 tem que ser igual a zero, o que vai nos dar que x é igual a 5. Com isso, essas duas curvas vão se interceptar em x igual a 1 e x igual a 5. E note que tem um sinal negativo aqui antes do x², o que nos diz que esta parábola tem concavidade para baixo. Portanto, a reta y igual a 4 vai tocar a parábola em dois pontos, em x igual a 1 e x igual a 5. E o vértice desta parábola vai estar aqui no meio destas duas raízes, ou seja, no meio de x igual a 1 e x igual a 5, o que significa que vai estar tocando aqui em x igual a 3. Ok, deixe-me desenhar isto aqui de forma tridimensional para ficar mais claro de ver esta região. Este aqui vai ser o nosso eixo y, este aqui o eixo x. E deixe-me colocar aqui alguns valores para o y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E y igual a 4 está aqui, y igual a 4. E sabemos que esta parábola aqui intercepta y igual a 4 em x igual a 1 e x igual a 5. Então, deixe-me colocar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em x igual a 1, o ponto vai estar aqui. E quando o x é igual a 5, o y vai ser igual a 4. E sabemos que o x do vértice é 3. Então, quando o x vale 3, o y vai estar mais ou menos aqui. E claro, você pode saber exatamente qual é este ponto. Basta substituir o x igual a 3 nesta função. E aí vamos ter que y é igual a menos x ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, que vai dar menos 9, mais 6 vezes 3, que vai ser igual a 18 menos 1, que vai ser igual a 8. Ou seja, quando x é igual a 3, o y é igual a 8. E aí vamos ficar com algo mais ou menos assim. E esta aqui é a região que estamos falando, ou seja, a região delimitada por esta função e esta aqui. Esta região vai ser a base do nosso sólido. E o exercício diz que as seções transversais do sólido perpendiculares ao eixo x são retângulos, cuja altura é x. Ou seja, esta aqui é uma seção transversal perpendicular ao eixo x. Então, esta seção é um retângulo que tem uma altura x. E qual é a largura deste retângulo? Vai ser a diferença entre estas duas funções. ou seja, vai ser a função superior menos a função inferior. Ou seja, a base deste retângulo vai ser menos x ao quadrado, mais 6x, menos 1, menos 4. E que pode ser simplificada como menos x ao quadrado, mais 6x, menos 5. Então, completando aqui a seção, se nós quisermos descobrir o volume, nós precisamos colocar uma certa profundidade. Ou seja, nós pegamos isto aqui e multiplicamos por uma pequena diferença na profundidade, que podemos chamar de dx. E como aqui temos várias seções, para descobrir o volume do sólido, nós podemos integrar em relação a x de 1 até 5. Então, o volume desta pequena fatia, deste pequeno paralelepípedo, vai ser esta base, que é menos x ao quadrado, mais 6x, menos 5, menos x ao quadrado, mais 6x, menos 5, vezes a altura, que é x, vezes a profundidade, que é dx. e, claro, este é um paralelepípedo. Pode ter outro, por exemplo, aqui, um pouco maior, quem sabe, mais ou menos deste jeito. E, por causa disso, nós devemos integrar esta multiplicação. E, claro, isto vai de x igual a 1 até x igual a 5. Então, os limites de integração vão ser 1 e 5. Pronto, conseguimos expressar o volume do sólido como uma integral definida. E, claro, você ainda pode aplicar a distributiva aqui, ficando com algo mais simplificado, e que é bem fácil de se aplicar a integral, porque se trata de um polinômio, não é? E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!